Bom dia amados, aqui é a Lima Viagens. Amados, eu vou fazer esse vídeo hoje para você que tem carro automático e é muito importante que você saiba o que você deve fazer com um carro automático e o que você jamais deve fazer com um carro automático. Vamos lá com Lima Viagens. Vou ligar o carro. O carro com o carro ligado e o câmbio funcionando. Pessoal, primeira marcha, segunda marcha, D3. D3 significa marchas de força, marchas para aumentar a rotação do motor. E D3 é uma marcha automática. Como o câmbio é todo automatizado e automático, esse câmbio aqui é um câmbio automático de conversor de toque de 5 velocidades. Aqui é o Ré, aqui é o N de neutro e o D3. E o P de parque, estacionamento, parque, parking. E essa trava aqui é uma trava de segurança. O que deve ser feito nessa trava aqui de segurança? Essa trava é um socorro que você tem para, no caso, o seu carro venha travar o câmbio, você vai destravar aqui, abrindo com a caneta ou com alguma faca, alguma coisa cortante, você vai destravar aqui. Já tem um lugarzinho certo de você colocar aqui. Aqui, está vendo, pessoal? Aqui, pode ser a tampa de uma caneta, você consegue. E você vai acionar um botão que tem aqui dentro e o câmbio vai ficar solto. Você vai trazer o câmbio para o N, para o N, para que você possa ligar o carro novamente no parque ou no N, para que você siga a viagem, no caso, se você não quebrar esse câmbio. Pessoal, esse estilo de câmbio aqui, conversor de toque, ele não quebra. É um carro muito forte esse estilo. Aqui dentro, embaixo do carro, aqui nessa base, tem um motor enorme, tem um conversor. Se chama o quê? Um motor que está ligado ao outro motor, ao outro sistema de partida, de transmissão automática diretamente no motor do veículo. Pessoal, agora eu vou falar para vocês o que vocês nunca devem fazer com o câmbio automático, tá? Pessoal, você nunca pode transitar, movimentar o seu carro, o seu veículo, em caso de quebrar ou ladeira com o câmbio em N. Em N. Por quê? Porque quando você faz isso, você está usando a transmissão solta. Você está o quê? Fazendo com que esse carro se movimente, empurrando ou descendo uma ladeira, e ele está o quê? Com a transmissão automática dele solta. Você vai... O que vai acontecer? Você vai completamente danificar as selenoides. Selenoides são peças de sensores que tem dentro desse câmbio, dentro do sistema da corrente de transmissão automática do câmbio do seu carro. Então você não pode jamais movimentar o seu carro com o câmbio no N. Ou muito menos com o carro desligado. Todo trabalho que você fizer, todo movimento com esse carro, que você tiver de fazer com ele, você tem que estar com o carro ligado. Por quê? Porque se você fizer com o carro desligado, você está atropelando o sistema automático do carro, o sistema de selenoide do câmbio, que são umas células de computador que tem aqui dentro, que faz o quê? Transporta o óleo que passa entre essa corrente, né? Que faz a leitura das trocas de marcha. Entendeu, pessoal? Então veja bem. Eu jamais posso transitar com o meu carro no N sem estar com o carro ligado. Ou empurrar no N. Nunca. Esse N é para mim ficar com ele parado e depois voltar para o D de drive. Ou o D3, ou o 2, ou o 1. E sempre que eu transitar para o 1, eu vou ser obrigado a voltar para o D. Por quê? Porque esse 1 aqui significa a primeira marcha. É uma saída de força que eu posso usar como uma redução. Eu não posso permanecer no 1, no 2, mas eu posso permanecer no D3 e no D. Por quê? Porque essas duas marchas aqui, pessoal, são marchas longas. E essas duas marchas são marchas curtas. Se eu permanecer no 2 e no 1, com certeza eu vou fazer o quê? Eu vou queimar o sistema automático do carro. Eu vou queimar o conversor de toque do carro. Por quê? Porque aqui é uma marcha de força e de redução de freio a motor para uma ladeira, para uma subida, para uma descida muito íngrede, para uma reduzida. Eu posso usar do D para o 1 em uma reduzida em alta velocidade? Posso. Porém, eu tenho que ir compassadamente D, D3, 2 e 1 para que o carro venha parar reduzindo o motor e eu não danifique o meu câmbio. Entendeu, pessoal? Então, fica a dica aí. Muito cuidado com o câmbio automático do seu carro. E outra coisa, a cada 80 mil e no máximo 100 mil, você precisa trocar o óleo do seu carro. Como se faz essa troca? Você vai sugar em duas vezes o óleo que está aqui dentro e colocar um novo óleo lá no motor, na transmissão automática, onde ele vai ficar vermelhinho e limpinho. Não é necessário abrir o câmbio, pessoal. Nunca abre o câmbio automático do seu carro. Um forte abraço de Lima Viagens e vamos seguindo aí todos fazendo sucesso e um ajudando o outro, dando positivo no vídeo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos.